Estamos aqui com o vereador Vantuíro, o secretário Franklin, nosso diretor de eventos Bruno e o presidente do Clube do Cavalo de Cachoeira do Campo, também Bruno, que vem aqui trazer a Expo Ouro, que está de volta ao Ouro Preto. Um evento muito importante, cultural para a nossa região, que atrai muitos turistas e que também, obviamente, envolve o Clube do Cavalo, desde a sua organização, sua concepção e também vai trabalhar junto na execução. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também estará presente. Iremos levar a Sala Mineira do Empreendedor, um projeto que conta com o Sebrae, com a Juseng, com o Senai, estará lá para ensinar, capacitar, inclusive até abrir empresas microempreendedores diretamente na Expo Ouro. Turismo é um dos principais fatores de desenvolvimento econômico do nosso município. É a atividade que mais gera emprego. Então a Sala Mineira estará presente e confirmada também na Expo Ouro. E aí E aí E aí E aí